Se tem uma coisa que me deixa do lado É gritar comigo sem eu ter feito nada Se tem uma coisa que eu não admito É gritar comigo Você gosta de mandar Você só me faz sofrer Você só sabe gritar E grita sem saber Mas sem mim você não vive Sem meus cuidados, amor Fala baixinho comigo O seu dono chegou Vem aqui Que agora eu tô mandando Vem na cachorrinha O seu dono tá chamando Vem aqui Que agora eu tô mandando Vem na cachorrinha O seu dono tá chamando Se tem uma coisa que me deixa do lado É gritar comigo sem eu ter feito nada Se tem uma coisa que eu não admito É gritar comigo Você gosta de mandar Você só me faz sofrer Você só sabe gritar E grita sem saber Mas sem mim você não vive Sem meus cuidados, amor Fala baixinho Fala baixinho comigo O seu dono chegou Vem aqui Que agora eu tô mandando Vem na cachorrinha O seu dono tá chamando Vem aqui Que agora eu tô mandando Vem na cachorrinha O seu dono tá chamando Vem aqui Que agora eu tô mandando Vem na cachorrinha O seu dono tá chamando Vem aqui Que agora eu tô mandando Vem minha cachorrinha, o seu dono tá chamando Vem aqui, que agora eu tô mandando Vem minha cachorrinha, o seu dono tá chamando